Oi pessoal, tô aqui no estúdio, tava atualizando o link pra vocês, pesquisando vídeos e olha só, o Galaxy S23 agora no Mercado Livre, não sei se aconteceu algum bug ou alguma coisa, vou até atualizar a página aqui pra vocês verem comigo, ele tá R$ 1.639, o Galaxy S23. Mas é isso galera, e o link oficial do Mercado Livre, quer dizer, é oficial, então não é alguém vendendo, não é vendendo errado, é simplesmente o Mercado Livre anunciou o S23 agora por R$ 1.600, eu já vou aproveitar e comprar uns dois aqui pra mim e eu vou deixar o mesmo link aí pra vocês, só que eu não sei por quanto tempo que vai continuar com esse mesmo preço. Até porque eu acabei de ver esse anúncio, já avisei o meu irmão lá do TUC Imperial, é exatamente esse celular aqui, a gente já tem, a gente já fez vários vídeos aqui no canal dele, e ele é um celular que quando eu comprei, eu paguei R$ 3.100, é um celular que vem com processador da Qualcomm Snapdragon 8S geração 3, um dos celulares mais potentes que eu já usei, totalmente resistente a água, impressão de digital na tela, eu já fiz unboxing, já fiz vários vídeos sobre ele, Aqui nós temos um conjunto de câmeras super elaborado, não vai nem dar tempo de eu mandar pro editor editar aqui esse vídeo, eu já vou postar pra vocês, então não vou colocar as fotos, porém, o conjunto de câmeras é elaborado, bateria grande, é um celular sensacional, e nessa faixa de preço tá compensando demais. E já trouxe aqui um vídeo rapidão pra vocês não perderem essa super promoção, deixa o like aí, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, e eu vou deixar o nosso grupo de ofertas aí na descrição, porque é lá que eu mando esse tipo de oferta pra galera não perder.